Pra ajudar lojas fazendo liquidação, pra não ficar com estoque de inverno no quase verão que a gente já tá vivendo. Que calor, hein? Essa noite a dona Sandra nem dormiu direito, incomodada. Tá demais, essa noite foi difícil, hein? Ventilador, aí haja conta de luz, né? Não parece que a gente tá no inverno, né? Não, não parece. A Cláudia saiu para ir no comércio e esqueceu o leque. É, aqui na rua, quando eu lembro de pegar o leque, esqueceu o leque. É, hoje eu esqueci, eu saí muito cedo pra fazer... Ó, ventinho em você. Ai, que gostoso. Um veranico dentro do inverno. A estação que deveria ser a mais fria do ano só termina em 23 de setembro, com o início da primavera. Mas as temperaturas estão atipicamente altas. Ontem, aqui na cidade de Marília, em pleno inverno, segundo dados do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros assinalaram 35 graus. E a umidade relativa do ar ficou em 17%. Para você ter uma ideia, quando chega a 15, já pode ser considerado clima de deserto. Por isso, roupas mais leves, como essa camisa Apollo aqui, é claro, hidratação. E quem trabalha ao ar livre, como fica? Difícil mesmo, mas tem que se hidratar, tomar muita água aqui. Procurar sombra, né? Procurar sombra, porque é difícil. Mas se o cliente estiver do outro lado da rua, no sol, você fala, vem aqui. Eu falo, vai. Vem pra cá. Fala, prepara lá. Andar no comércio exige hidratação. Muito suco, muita água gelada. Posso hidratar, porque tá muito quente. E voltar o quanto antes pra casa. Aham, o quanto antes. Falando em comércio, na loja da Vani, as blusas de frio ficaram no estoque. A coleção na vitrine é de primavera a verão. Esse ano, a lã que comprou, eu comprei muito pouco. Você tá vendo que são muito pouca lã. Mas o pouco que comprou não vendeu. Assim, fez frio um dia, ou um fim de semana, e depois não fez mais frio. Eu tô suando, nós estamos no inverno. E eu tô suando. Este shopping de Marília já está fazendo promoções. E liquidando o estoque de inverno. Comerciantes, de um modo geral, estão atentos ao que tá acontecendo. E isso mostra a sua habilidade em se adaptar às condições e renovações dos seus estoques. E a gente vê que essas promoções também, para quem pensa futuramente, são boas oportunidades de negócios. Porque comprarão mercadorias com uma margem menor. O tempo seco tem provocado incêndios em vegetação, mananciais com uma cascata praticamente secaram. A pergunta que não quer calar está na boca do povo. Esperando a chuva. Sim. Sim.